A Vila Operária, que eu queria conhecer, que inclusive eu tirei uma das fotos de um dos casarões lá da Vila Operária pra colocar na capa do livro. E o governo tá aqui, na distância, a distância lá pra cima. O caminho do Patu. O Patu foi construído, mas não será fim disso. Vila em 1987, na gestão do governador Tárcio Gereissati, cujo vice-governador era o Mauvacense Francisco Castelinho do Castro, popular Castelinho. Mauvacense. Mauvacense. A estação do Terroviário, né? Tem uma matéria aqui, que eles descalçaram há pouco tempo isso aqui. É isso aqui que foi tão básico como um patrimônio público, né? Se é, aqui já é a Vila Operária. E é assim mesmo, é isso aqui. É isso aqui que eu queria ver. A Vila Operária que... não sei se você tá gravando. Sou sim. É... Chamados Campos de Concentração, que tem no Ceará, o Senador Confio era o mais forte. Mas não era Campo de Concentração pra mandar lá pros Holocaustos, não. Era pra segurar os camaradas pra eles não quererem ir pra cidade de Batalha. Então, a gente aqui, deva ter acesso a essas casas aí. Nessa estradinha aqui. Paredão do Açude aqui. É, então... Nessa... Nesses Campos de Concentração tem relação com a construção do Açude Batalha, né? É. Que eles estavam construindo desde o começo do século 19. Na verdade, século 20. E aí, paravam por quê? Tem uma seca muito grande, a seca do Kiss. Como é que ficaria... Trabalhava o headphone. Aí, eles concentravam essas pessoas e outros... Nessa chamada Vila Operária aí. É isso aí. Como é que eu tô dirigindo? Eu tô concentrado aqui, tentando conhecer uma coisa e outra. Depois eu vou relatar mais algumas coisas. Nesse momento, nós estamos no caminho da parede do Açude, viu? Do... Do... Patu. Patu que é um... É um rio... Que nasce em... Pedra Branca. Nasce em Pedra Branca, ali perto de Neirolândia. Ele é chamado de rio, mas no entanto, é menor do que o... O Iacho Cacodeia Mombassa. Que nasce lá na região do Vicente. E é chamado de... Rio Patu. O Guanaboiu, ele não... Ele... Ele... Fica lá do outro lado, lá. No sentido que ele vai pra Solonópolis. Também perto da cidade. É o... Dos... Dos... Dos assuntos que tenho visitado, que abastece a comunidade de cidade. É o que tá em menor... Maior conteúdo d'água. Tá... Um bom conteúdo d'água, Patu. Tem água limpinha, né? É. Eu acho... Não queria ter nunca... Antes... Antes de... Fazer esse assunto... Os carros que... Não invertam... Me derrachei... Fazer mal de ação. Quem vindo tá lá... Parava na beira do... Do rio... E... Transportar os passareiros... E canoa... Passar o do bom... 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 Uma estrada sofrida... Por aqui, né? É... É... É uma barra aqui... Não tem restaurante com o Mombassa, né? Mas tá bom... O aspecto... Como se diz... O reservatório de água dele... Tá bom... Ano passado... Aí no Senador... Não vão passar cedo, não... Ano atrasado... Passei aqui... Rapaz... Me deu um tédio assim... Parabenizando o Senador... Mas mesmo tempo... Lamentando com o Mombassa, né? Porque ele já tinha muita água... E o Serafin Dias... Lá no Casco... Me parece que a... Descer aqui um pouquinho... Conhecer? A situação geográfica... Favoresta...